Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos por aqui, muito prazer, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para fazer o planejamento da próxima semana, que é a terceira semana de outubro Outubro tá passando muito rápido, sério, tá inacreditável, passou muito rápido Então é a semana do dia... não sei qual dia... 24 até o dia 30 E eu mostrei pra vocês na semana passada que eu comecei a usar esse planner aqui do Cadarro Inteligente que é muito bonitinho, ele é do tamanho médio, então cabe muita coisa nele Só que o Cadarro Inteligente lançou um outro planner que eu mostrei lá no meu Instagram Então pra quem me acompanha lá no Instagram, que é estude.brio, já sabe como é o novo planner Mas é esse aqui, olha só que bonitinho, sério, eu achei ele uma graça Ele é uma colaboração com a Sophie e ela faz esses desenhos aqui que são muito lindos Então esse planner aqui é um pouco diferente porque ele é todo em preto e branco, olha só Vou mostrar rapidamente pra vocês que ele é todo em preto e branco Pra você poder colorir do jeito que você quiser, pra ser parecido com o Bullet Journal Que a gente chama aqui de bujo, né? Só que eu tô muito na onda do planner agora, então eu gosto de usar o meu planner E eu gostei muito do layout desse planner aqui, só que eu gostei muito dessa capa e esses discos Então eu tinha pensado em fazer o seguinte O bom do Cadarro Inteligente é que você consegue personalizar do jeito que você quiser, né? Então eu vou colocar esse refil aqui que é super colorido E é o refil que eu tô usando atualmente, né? Dentro dessa capa e desses discos aqui desse planner Então eu vou desmontar junto com vocês, mostrar pra vocês como é fácil fazer isso E lembrando que alguns refis você consegue comprar lá no site E as capas você consegue comprar separadamente e também os discos Então você monta o seu planner do jeito que você quiser Inclusive eu acho que eventualmente eu vou dar um planner que é com a capa caramelo Com os discos rose gold, que eu acho que vai ficar muito chique, muito bonito Mas isso eu faço no próximo vídeo Agora vamos fazer isso aqui de trocar essas capas e depois a gente faz o planejamento Muito bem, pessoal, estamos aqui com os dois planners Esse aqui é o novo, né? O da Sof E esse aqui é o que eu tô usando atualmente Caso eu quisesse só mudar a capa ia ser muito fácil É só eu tirar assim, ó Ela sai com facilidade Você não pode ter medo de tirar, tá? Não vai quebrar É só você não puxar pro lado Se você puxar pro lado aí é ruim Mas se você puxar direitinho assim pra cima não tem problema Então tirei agora a primeira capa E eu vou tirar essa aqui também E aí qual é a questão? Eu quero ficar com a capa e com os discos Então isso quer dizer que eu vou precisar tirar todo esse refil aqui desses discos Então já saiu uma parte, ó Mas vou fazer o seguinte Primeiro eu vou colocar a capa pra eu ver como fica com os discos prateados Porque se eu gostar com os discos prateados eu deixo assim mesmo Se não, aí eu troco pros discos roxos que eu acho bem bonitos também Vamos ver como fica E pra colocar de volta tá super fácil É só você fazer assim Apertando todos os disquinhos Olha só Foi assim que ficou Com os discos prateados Eu achei que ficou bonito E agora eu tô na dúvida Se eu coloco os discos roxos ou não Porque realmente Ficou bem bonito assim também Deixa eu ver com a parte interna como é que fica Eu acho que combina bem esses discos prateados com a parte interna também Agora eu realmente fiquei na dúvida Mas eu acho que eu vou colocar os discos roxos mesmo Só pra mostrar pra vocês também como é Aí é o seguinte A gente vai ter que tirar o refil de ambos os discos Então temos esses aqui Temos esses aqui Vou começar pelo da só Aí o que eu recomendo Você vai tirando Sempre aqui por cima tá Não pega muitas folhas Olha só Tô pegando mais ou menos essa quantidade aqui E aí você tira e puxa Ele sai com super facilidade Você não vai ter problema com isso Se você puxar aqui de cima Que é o lugar certo E se você puxar pouco tá Não puxa muito Porque senão vai ser mais difícil de tirar E você ainda pode estragar as suas folhas E aí eu vou tirar todas as folhas Que estão aqui nesse disco E vocês vão ver Eu vou deixar em tempo real Pra vocês verem quanto tempo eu vou levar pra fazer isso Lembrando que eu já fiz isso algumas vezes tá Inclusive aqui no canal Então pra mim é um pouco mais fácil Se for a primeira vez de vocês fazendo isso Talvez vocês tenham até um pouquinho de medo Mas não tem problema Aí quando chega assim no final Eu gosto de tirar os discos Dessa maneira Porque acaba sendo mais fácil E eu tô colocando O refio aqui do lado Numa pilha Ao contrário do que eu tirei O que isso significa? Ela tá certinha Então a ordem agora tá certa Porque eu ia tirando E eu colocava ela assim Pra ficar na ordem certa Quando eu virasse Então isso aqui é uma dica pra vocês Não perderem a ordem das suas folhas E fica assim E agora eu vou tirar As folhas que estão aqui Né? Desse planner E vou fazer a mesma coisa Vou pegar e colocar Numa pilha aqui do lado Ao contrário Então sempre retirando assim E pra facilitar Como esse planner aqui tem 12 divisórias Eu vou tirar a quantidade de folhas Referente a divisória Então há um mês Olha só Esse aqui é o 5 Aí o próximo é o 6 Sempre pegando aqui Na divisória Pra ter a quantidade boa De tirar Novamente pra não estragar A folha Então eu vou tirar aqui E lembrando Quando chega no final É mais fácil Você tirar o disco E não as folhas Então faço assim Ainda posso tirar um pouquinho mais Antes de tirar os discos Pronto E agora a gente vai montar o planner Novamente Do zero A gente vai fazer o seguinte Eu vou deixar ao contrário mesmo Vou tirar esses discos daqui No momento E vou pegar A última Partezinha que eu tirei E vou colocar os meus discos Aqui Uma coisa que vocês podem fazer também Que eu acho que vai facilitar É primeiro Colocar na capa Então vou só colocar aqui Nessa Nesse primeiro Nessa primeira seção Que eu tirei E eu vou pegar a capa Do planner da SOF E eu vou pegar Prontinho gente Finalizado Terminei de montar aqui o planner Ficou super bonitinho E agora com o refil Que eu estava querendo Que é o refil Que eu estava utilizando Inclusive eu decinei Algumas coisas aqui Na visão mensal Mas hoje Nós vamos focar Então Na visão semanal Aqui E eu vou tentar Fazer Uma Um planejamento Diferente Do que eu fiz Semana passada Que foi esse aqui Por horário Então Eu vou tentar trazer um vídeo Mostrando várias opções De como você pode Planejar Nesse planner aqui E aí eu vou mostrar Para vocês em detalhes Quais são as vantagens E desvantagens Mas hoje Eu vou tentar um novo método Junto com vocês Bom Vamos começar aqui Então Pelo princípio É Segunda-feira Aqui estamos E eu tenho Algumas coisas Na segunda-feira Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui Vai ser colocar O horário da minha reunião Então vou colocar Mais ou menos O horário Que eu teria Sem planejar Por horário Só vou colocar Realmente os eventos E o horário Do evento Então essa reunião Aqui eu tenho Todas as semanas E aí além disso Segunda-feira Eu não tenho Mais nenhuma reunião Mas eu tenho Academia Às oito Então a academia Eu vou colocar Aqui embaixo Porque é mais ou menos O final do dia E aí Eu vou colocar Academia às oito Aqui também E eu vou colocar A outra reunião Que eu vou ter Às dez Então vou colocar Um pouco mais Para cima aqui Uma reunião Que eu vou ter Relacionada Ao trabalho Que eu estou fazendo Desde que eu entrei Na empresa E eu também tenho Uma reunião De acompanhamento Mais tarde Vamos focar Então aqui Na primeira parte Da semana Eu vou pegar O meu estojo E a gente vai Marcar aqui O horário Que eu devo Almoçar E jantar Vou colocar O horário de jantar Aqui No final do dia Para todos os dias Eu estou fazendo É assim Eu falei que não ia ser Igual a semana passada Mas está bem parecido Mas enfim E aí o horário De almoço Mais ou menos Por aqui Para todos os dias Eu vou colocar Igual Mesmo que não seja Igual Eu vou colocar Mais ou menos Igual E aí beleza Depois disso Eu vou colocar Também O horário Que eu pretendo Começar É... Mentira Eu não vou colocar Isso não Deixa eu ver Aqui o que mais Eu vou colocar Vamos passar Para a segunda Parte da semana Vou colocar Aqui Às nove Eu tenho Um treinamento É... Eu tive Um treinamento Essa semana Inteira De segunda De segunda A sexta E realmente Foi um treinamento Bem longo Mas valeu a pena Acho que eu consegui Aprender bastante coisa Durante o treinamento Também tem uma reunião Aqui Durante a tarde E por fim Eu tenho uma reunião Aqui na sexta-feira E eu acho que é isso Que eu tenho Durante a semana Novamente Vamos colocar aqui O horário de almoço E de janta E eu estou mostrando Para vocês Um planejamento Um pouco mais Tranquilo O que isso quer dizer? Eu não estou tentando Deixar ele perfeito, tá? Porque eu quero mostrar Que dá para fazer Um planejamento Bem funcional Sem você se preocupar Muito com a estética dele Então, ok Agora que eu terminei De marcar isso Eu vou pintar Essas reuniões De cinza Vou deixar Um tom um pouco Mais neutro Na real Acho que eu vou colocar Umas bolinhas Aqui do lado Para marcar Aqui é uma reunião Olha só Deixar um pouco Mais simples Eu poderia ter feito De vermelho Que eu acho Que ia chamar Mais atenção Ih, eu estava Colocando academia Academia não é reunião E aí Academia Vamos colocar De outra cor Vamos colocar De verde Para mostrar Que é alguma coisa Relacionada A saúde E eu vou colocar Academia Aqui na sexta Também Às oito Perfeito E aí Eu já vou Colocar Algumas outras Coisas Que eu não Tinha colocado Semana passada Por exemplo Eu quero Fazer Postagem No instagram E aí As postagens No instagram Elas vão Ficar com Essa cor Aqui rosa E eu vou E eu vou Fazer O seguinte Segunda Feira Eu vou Postar Então Vou Colocar Aqui Segunda Quarta Sexta E também No domingo Que é o dia Que eu faço O planejamento Então Eu acabo Postando No domingo Também E isso é coisa Para o instagram Perfeito Agora para o youtube Youtube Eu vou colocar Esse azul Um verde água Na real E eu vou Colocar Na verdade Eu vou fazer O contrário Não Vou colocar Assim mesmo E aí Esse aqui Vai ser O youtube Que vai ser Quarta-feira É Sexta-feira Não Sexta-feira Não Quarta-feira E domingo São os dias Que eu vou Tentar postar Dois dias Por semana Então Antes eu fazia isso Mas eu acabei Não conseguindo Dar continuidade A isso Por causa Do meu tcc Agora que eu Meio que entreguei Meu tcc Estou aguardando A resposta Do meu orientador Eu tenho mais tempo Para fazer Esse tipo de coisa E aí Segunda-feira Estou pensando Em colocar Postar um reels Na quarta Vai ser uma foto No insta E na sexta Vai ser Uma foto Também Aí é claro O youtube Vai ser esse roxo Aqui Esse roxo não Ih, estou viajando Esse azul E no domingo Vai ser o reels Também De planejamento E no domingo Também No youtube Vai ser vídeo De planejamento Que nem esse Aqui Que vocês estão Assistindo Hoje Perfeito E aí na quarta-feira Vai ser um vídeo Que vocês vão ver Do planner Que eu comprei Para 2023 Então fiquem animados Para isso Porque Eu acho Que vai ser Muito legal Outra coisa Que eu quero fazer Também É como eu fiz Semana passada E eu vou tentar Fazer essa semana Também É Eu coloquei A cor errada Não era essa A cor que eu queria Então vou fazer o seguinte Eu vou mostrar Para vocês O negócio Que eu comprei Eu comprei Essa fitinha Corretiva aqui Exatamente Caso Eu tivesse Algum erro Durante o planejamento E olha só Eu gostei bastante Dela Funciona bem E aí aqui embaixo Eu vou colocar Um outro vídeo Do youtube Que é o planejamento Só que em inglês Eu vou tentar Fazer isso Com vocês E aí se vocês Quiserem treinar O inglês Vocês podem assistir Porque para mim Também é bom Para treinar o inglês Aí beleza Então temos Isso a princípio E eu vou colocar Aqui algumas tarefas Que eu sei Que eu vou precisar Fazer Então primeira coisa Essa semana É uma semana Que eu tenho Que trabalhar Em um relatório Específico Lá no meu trabalho Então já vou Marcar isso E eu vou Marcar isso Eu estou Entre a caneta E o marcador De texto Porque esse Marcador de texto Aqui Ele tem uma Pontinha pilô Então acho Que eu vou Marcar Com a pontinha pilô E aí Eu vou Colocar bem No meio Aqui Para deixar Bem claro Que isso Precisa ser Feito Vamos ver Como vai ficar Com a pontinha pilô Porque eu nunca Fiz isso antes Tá Ah mas ficou Bom ó Ficou ótimo E aí Eu vou Continuar Até o final Da semana Porque isso Precisa ser Feito Durante a Semana Inteira Inclusive Pessoal Eu quero Que vocês Me falem Como está O áudio Desse vídeo Porque Eu ia Gravar Com o que Eu gravo Normalmente Só que O que acontece Tava sem Bateria E aí Eu resolvi Que eu ia Gravar Com o meu Celular O áudio Então não sei Se ficou ruim Se ficou ruim Vocês me falem Tá Aí que eu já marquei Isso aqui Eu vou colocar aqui Relatório Que eu preciso terminar E eu vou trabalhar Nesse relatório Durante a semana inteira E eu vou escrever Aqui também Para eu saber Que está associado Beleza E aí O que acontece Para eu fazer Esse relatório Tem algumas Partes específicas Então eu vou colocar Aqui algumas Tarefas Que eu preciso fazer E olha só O que eu encontrei Eu encontrei Esse gabarito Aqui Que é um gabarito De arquitetura Tem um vaso Uma pia Aqui Mas ele também Tem uns quadradinhos Que eu vou usar Para me planejar Aqui Fazer os quadradinhos Do planejamento Do checklist Então olha só Como vai ficar Olha só Que bonitinho Fica perfeito Fica realmente perfeito E aí O que eu preciso fazer Para esse relatório Primeiro Eu preciso Compilar Alguns dados Então vou começar Compilando Os dados De tensão E aí depois Nesse dia Essa tarefa Vai demorar um tempo Talvez Ocupe até Bastante tempo Aqui E eu lembrei Que eu tenho Uma outra reunião Que eu não marquei Aqui Deixa eu dar uma olhada É na terça-feira 11 da manhã Então terça-feira 11 da manhã Temos uma outra reunião Ainda bem que eu lembrei Aí vamos marcar Aqui com O cinza também Aí eu preciso Compilar esses dados Isso vai levar Um tempo Então é importante A gente saber A nossa alimentação Na hora de Fazer a nossa listinha Aqui de tarefas Eu vou ter que Compilar esses dados E aí eu vou ter que Iniciar Os cálculos De tensão Outras coisas que eu preciso Fazer também Que são muito importantes Para o meu trabalho Eu preciso enviar Um relatório Para verificação E comentários E eu também preciso Fazer o primeiro Rascunho Do relatório Aí beleza Essas são as três Coisas principais Aqui em cima E aí durante a noite Eu tenho espaço aqui Eu vou colocar Em verde Coisas que eu preciso Fazer para o Instagram Então por exemplo Redes sociais no geral Eu preciso postar Um reels E eu também Preciso postar No Tik Tok E o ideal Seria que eu lavasse O cabelo Na segunda Também Na segunda Ou na terça Aí eu não sei Qual dos dois Que eu vou fazer Mas eu sei que Segunda Eu preciso preparar A marmita Para a terça E eu vou colocar Aqui também Lavar o cabelo Mas eu não sei Se eu vou fazer Isso de fato E aí aqui Eu tenho espaço Para escrever Coisas do trabalho E eu vou fazer O seguinte Eu vou colocar Esses quadradinhos Aqui De uma vez Para eu não ter Que fazer os quadradinhos Amanhã Amanhã não Na segunda Feira O difícil disso É você Ajeitar ele Certinho Olha só Na linha Mas tá bom Não tem problema E aí Eu vou Colocar aqui Em cima O horário Que eu chego No trabalho O horário Aqui Que eu acordo Então vou colocar Um solzinho Um solzinho Aqui também E o horário Que eu vou dormir Eu vou colocar Uma lua Aqui embaixo E aqui também Tem o solzinho Isso é só Para controle Tá E eu vou Colocar aqui Embaixo O horário Que eu chego No trabalho Vou colocar Sei lá Uma maletinha Aqui E aqui Eu vou colocar Do lado Do horário Que eu acordo Talvez Do lado Seja melhor Vamos ver Aqui Solzinho Que é para A hora Que eu acordo E eu acho Que eu vou Colocar A maletinha Aqui Do lado Mesmo E é só Segunda Quarta Segunda Não Terça Quarta E quinta Que eu vou Para o escritório Então não Preciso colocar Isso em todos Os dias Da semana E aí O que acontece Coisas que eu Quero fazer Nessa semana Eu vou Colocar aqui Ou o que eu Preciso fazer Enviar O relatório Para comentários Primeiro Draste Que é Rascunho Do relatório Que eu tenho Que fazer Essa semana Que é Esse aqui Em vermelho Quero fazer Três Três Não Quatro Posts No Insta Dois Vídeos No Youtube E Pelo menos Duas Pelo menos Uma Postagem No Tik Tok E eu Também Tenho Que ver A questão Do meu TCC Porque ele Já está Há mais De uma Semana Com o meu Orientador Então Eu vou Colocar aqui Uma tarefinha Para eu Iniciar A apresentação Do TCC Então Eu preciso Fazer Isso E aí Eu acho Que essa É a parte Principal Aqui Do meu Planejamento Acho que Não tem Muito mais O que Colocar Deixa eu Fazer o Seguinte Eu vou Marcar Aqui Os horários Também Das minhas Reuniões Com o Marcador De texto Cinza E eu Vou Marcar A Academia Com Verde E aí Vocês Me falem Aqui nos Comentários O que Vocês Acharam Desse Planejamento Aqui Eu acho Que ficou Mais Simples Do que O da Semana Passada Olha só Olha só O da Semana Passada Tinha Ficado Mais Ou Menos Assim Eu Gosto Mais Desse Jeito Para Falar Verdade Do que Desse Mas Eu também Quero Saber O que Vocês Acham Enfim Pessoal Acho que Foi isso Para o Vídeo De hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Vamos Colocar O nosso Planejamento Da semana Aqui De volta No nosso Planner Onde Ele Pertence Aqui Estamos Prontinho Então Aqui Estamos Com a Nossa Semana Enfim Pessoal Foi isso Um beijão Para vocês E até O próximo Vídeo Vídeo